Daria umas três horas de definição, mas temos pouco tempo, então, mas fique à vontade. Fortaleza Esporte Clube por Marcelo Bueck. Maior experiência da minha vida, maior desafio da minha vida. Eu não digo que é o amor da minha vida, porque o amor da minha vida é a Daiane e meus filhos, né? Mas é a minha maior paixão. As pessoas que convivem comigo sabem... Vou chorar. Do meu orgulho, do meu respeito, do meu carinho, da minha devoção por estar todos os dias lá no PC. Eu acho que não deveria ser anormal, deveria ser normal. Amo os funcionários do Fortaleza, amo a torcida do Fortaleza. Então, o Fortaleza diz muito sobre passar dificuldades, vencer as dificuldades, poder viver momentos de glórias, fazer com que todo deserto valesse a pena. Eu acho que essa é a história do Fortaleza. E ela diz muito assim... Eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes. Muitas pessoas falam assim, ah, não vai dar certo, não vai conseguir. E eu não quero ser mais do que ninguém, mas eu quero ser bem sucedido naquilo que eu faço. Eu não preciso ser reconhecido, mas eu quero poder ter a minha realização pessoal, meus sonhos realizados. Eu acho que a gente, às vezes, tem um contexto de sucesso um pouco deturpado. Eu acho que o sucesso é você poder viver aquilo que você sonhou de uma maneira correta e honesta. Você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa comprar ninguém. Você pode fazer um trabalho sério e viver os seus sonhos, como o Fortaleza vem fazendo. Vamos errar, como todo mundo erra, mas vamos tentar... O pastor que eu gosto muito, o pastor Costa Neto, ele fala assim, vamos acertar o máximo possível, porque aí a gente erra menos.